Será que é isso mesmo que eu estou vendo? Você está sofrendo, será que vai morrer tomando porre ou vendo as minhas histórias? Ou na verdade eu encontrei uma pessoa que sai comigo sexta noite pra tomar uma cerveja de boa, que vai de cinema sem nenhum problema. Será que eu estou fazendo falta mesmo? Será? Amor nunca combinou com desprezo. E se encontrar alguém, ou faça diferente, sua ausência acabou com a gente. Se você tem uma pessoa, valoriza, porque o tempo passa rápido demais. E se você tem uma pessoa, valoriza, porque o tempo passa rápido demais. E quando voltar atrás, pode ser tarde demais. Por favor, valoriza. Será que é isso mesmo que eu estou vendo? Você está sofrendo, será que vai morrer tomando porre ou vendo as minhas histórias? E na verdade eu encontrei uma pessoa que sai comigo sexta noite pra tomar uma cerveja de boa, vai no cinema sem nenhum problema. E se você tem uma pessoa, valoriza, será que eu estou fazendo falta mesmo? O amor nunca combinou com desprezo. E se encontrar alguém, ou faça diferente, sua ausência acabou com a gente. Se você tem uma pessoa, valoriza, porque o tempo passa rápido demais. E se você tem uma pessoa, valoriza, porque o tempo passa rápido demais. Quando voltar atrás, pode ser tarde demais. Por favor, valoriza. Se você tem uma pessoa, por favor, valoriza. O tempo tá passando, viu? Passa muito rápido. Valoriza ela, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por favor, valoriza. Canetara do Arnaldinho.